Rádio Geek Hã? Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Nós estamos com a casa bem cheia hoje e estamos com a música de um jogo que eu gosto muito, um jogo que foi marcante em 2017 e que vai ser um dos assuntos do programa de hoje. Sobe o som. Evandro, da Diorama. Everaldo. Everaldo! Errou! Everaldo. Bruno. Bruno. E eu estou com o Vinícius, da Isotonic Games. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom. Muito bom. A gente está com a casa cheia hoje de desenvolvedores brasileiros nessa semana do BIG. Estou muito animado. Espero que vocês estejam curtindo vocês a estadia aqui em São Paulo. Muito, muito. O Vinícius já é daqui. Você é a velha guarda. Mas é o melhor BIG do ano. O melhor BIG da década. Vinícius, a Isotonic ainda está na Zona Norte? Sim, sim. Fala um pouco mais perto do microfone. Estamos lá forte e fixo na Zona Norte de São Paulo. Entendi. E vocês estão todos com jogos expostos no BIG. Vocês estão com palestras que vocês estão apresentando lá. Como é que estão a participação de vocês? Falem também, galera da Diorama. A gente, esse ano no BIG, a gente veio mais pra rodada de negócio mesmo. A gente pretende mostrar algum material do jogo autoral que a gente está trabalhando. Que foi o jogo que recebeu a porta da Ancine, né? E no ano que vem... Legal. Aí no ano que vem a gente pretende expor ele. E tem a palestra do Fábio lá. Aí tem a palestra do Fábio também. O novo integrante da equipe veio pra dar um reforço aí. Esvoide. Esvoide. Que tá lá hoje palestrando. Foi hoje. Hoje é palestrando. Acho que já foi. A palestra então já foi. Então a gente vai falar um pouquinho sobre BIG Festival. Sobre as experiências da cena brasileira de games. Não vai ter notícia hoje. Hoje vai ser uma entrevista dupla. Falando um pouquinho sobre essas desenvolvedoras. Sobe o som, Gabriel. Everaldo, vou começar perguntando pra você. Pode começar. Porque estávamos aí com a trilha de Horizon Zero Dawn. Vocês fizeram parte dos robôs de Horizon Zero Dawn. Um jogo que foi exclusivo de Playstation 4 no ano passado. Sete milhões de cópias vendidas. Enfim, é um clássico praticamente instantâneo. Uma nova IP da Guerrilla Games. Que eles, enfim, tiveram participação de outras empresas. No caso, duas empresas brasileiras participaram. Vocês que fizeram, de fato, os modelos e a Cocu. Ambos, vocês são todos de Recife, certo? Somos de Recife. Então explica um pouquinho. Qual é o trabalho de vocês? E qual é essa ideia aí de fazer crowdsourcing pra empresas de fora? Crowdsourcing, pra quem não sabe, é... Você encomenda pra uma empresa que não é sua. Um trabalho que vai estar envolvido diretamente. É um nome bonito pra terceirização. Exatamente. Terceirização, quartenização. Quartenização e assim vai. É... Enfim, nós já... A Diorama começou a trabalhar com outsourcing. Porque nós, os sócios, né? Eu, o Alex Rodrigues, que não pôde vir. E o Bruno, que não é o Palermo, o Bruno Marques, que tá em Recife. Começamos a Diorama. Nós somos... Nós éramos na Playlord Gameworks. É uma empresa de Recife que já trabalhava desde o início do ano de 2000. Com outsourcing pra jogos tipo A. Lá a gente teve a oportunidade de trabalhar com jogos como Elders Cross Online. DC Universe Online. O original. O Elders Cross original, que legal. E vocês eram provavelmente porque o mercado em 2000 era pequeno, né? Vocês eram um dos poucos. Tipo, eu acho que de outsourcing pra AAA, não sei o certo. Mas acho que só tinha Playlord. Fazendo outsourcing de arte 3D. Salve engano. Até onde eu conhecia na época. Nesse momento. É. E a gente chegou a trabalhar em Just Cause, Universe Online, Star Wars Galaxies e dois jogos autorais da Playlord. E a Playlord fechou as portas em 2013 e aí a gente ficou meio que a deriva no mercado. Algumas foram pra fora, a gente com família aqui, aquela coisa difícil. Ah, pô, vou tentar a sorte aqui. E aí a gente levava algumas portas na cara porque, tipo, era meio over pro que tinha no mercado na época. O mercado tava mais na vibe de mobile e a gente tava... Vocês tavam indo na contramão. Eu tava indo um pouco na contramão. E aí a gente resolveu empreender. Como faça você mesmo. E aí a gente incubou um projeto no ITEP, no Instituto de Tecnologia de Pernambuco, que era voltado pra maquete interativa. A gente queria usar o conhecimento que a gente tinha pra jogos, pra fazer passeios virtuais, com óculos gerados virtual. O Oculus Rift tava bem no início, a gente comprou o primeiro. A primeira versão do Oculus Rift. Bem no início mesmo. Se brincar, a gente foi uma das primeiras empresas a pegarem o Oculus Rift aqui, pra trabalhar com o Rift. A gente começou, fez um projeto pra um empreendimento lá de Recife, foi bem aceito e logo depois estourou a crise imobiliária. E aí foi um tal de engenheiro desempregado. O Murphy, o brasileiro, meus amigos, eles são irmãos pra te caber. Eu tô quase pegando a vovôzela aqui pra fazer em homenagem a nós, mas tudo bem. Tá e pronto. E aí a gente não conseguiu mais nenhum negócio nessa área. E aí vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer aqui. Back to beginning. Quer dizer, a gente voltou, vamos fazer arte pra procurar as empresas que a gente fazia. A gente tinha feito alguns freelancers pra algumas outras empresas e a gente voltou a produzir portfólio pra retornar à área de outsource. E foi nessa época que surgiu. a Cocu procurou a gente, dizendo que tava com um projeto pra fazer, que era o Horizon Rodal. Ele precisava de alguém pra fazer o teste. É, então pôr fazer o teste. Eles tinham captado já o projeto. Eles tinham captado, a captação quem fez foi o Tiago, fizeram a captação, já foi um grande feito. E aí passaram o teste pra gente, né? É, passaram o teste, na época o teste foram três pessoas que fizeram, falei, só tinha gente, os três sócios. E aí foram algumas noites em Claro, um projeto bem cascudo mesmo, documentação bem pesada. Uma documentação grande, né? Muito grande. E... Exigente, né? Pronto. E a gente conseguiu...